Eu vou ensinar você a colocar a roupa a lavar, tá bom? Dá oi aqui, pessoal. Oi. Olha só, vamos pegar aqui. Vem, anda. Força, força, garotinho. E aí, vamos... Calma, não. Não é jogar tudo, não, filho. Não, também não, filho. Pega uma por uma, tá? A mamãe não gosta que coloque a roupa virada dos avessos, tá bom? Aí, isso. Vamos colocando tudo. Cuequinha também. Meias, shortes. Isso. Ó, galerinha, já aqui só tem as coloridas. Lavar primeiro essas aqui, depois lavar as brancas. Mas eu acho que ainda vai ter mais coloridas ainda. Muito bem, filho. Ó, desvira a blusa. Mamãe gosta de colocar desvirada. Obrigada. Isso. Já colocamos tudo agora, filho. Ó, pega dois negocinhos desse daqui de sabão. Isso. Mostra pro pessoal como que é. Olha só, galerinha. Quando tem muitas roupas, ó. Eu coloco dois negocinhos desse aqui, ó. Aí, você coloca lá no meio das roupas, filho. Enfia a mãozinha. Isso. Aí, toma esse daqui. Coloca esse aqui, ó. Em algum lugar separado, tá? Vai. Isso, muito bem. Agora, vamos fechar. Peraí, cuidado pra não... Não pode ficar a roupa assim, ó. Porque senão ela prende na porta e não lava direito. Isso. Prontinho. Agora, coloca aqui o amaciante. Isso. Coloca ali, ó. No primeiro buraquinho aqui. Isso. Aham. Muito bem. Agora, é só dar start. Lá no botãozinho lá, ó. Isso. Pronto. Pronto. Presente. Uau. Uau. Thank you. You're welcome. Gostou? Yeah. Gosta dessa marca? Yes. Ah, que bom. Linda, né? Uhum. Nossa, lindíssima essa. De nada. Amores, a roupa já terminou de lavar, então... Agora, vamos colocar pra secar, ó. Eu tô ensinando essas crianças, gente. Pra eles me ajudarem. Ó, como é que a mamãe faz? Eu pego... Deixa eu tirar... Pronto. Batei assim, pra tirar... Se tiver algum bichinho, tá? Sempre dá uma batidinha, viu, Lipe? Olha aqui, olha aqui, ó. Sempre bate, tá bom? Olha aí. Porque fica... Fica aqui na garagem, às vezes pode dar aranha, pode ter vários bichinhos. Então, vamos colocando tudo aí. Aqui minha máquina de secar, galerinha, estragou aqui o puxador, ó. Mas essa máquina é tão boa, gente. Ela seca super rapidinho. Sabe essas máquinas velhas? Mas é boa, bichinha. É boa, viu? E aí, ó. Eu gosto, jogo tudo nesse cesto. Aí depois eu jogo tudo aqui, que eu acho que fica mais fácil do que ficar pegando assim. Sabe que às vezes pode cair no chão. E aí, colocando assim na... Na basket, né? Não cai tanto no chão. A vovó vai vir hoje, meu amor. Yes. Ela ficou uma semana lá na sua tia. Hoje ela vai vir pra cá pra ficar com a gente. Quase uma semana. Tem quase uma semana já que ela tá lá. Daqui a pouco ela chega. Então, ela vai ficar aqui pra dois mais semanas. Ai, a gente tem que dividir, porque lá tem a Bianquinha, né? Então, ela fica um pouco aqui e um pouquinho lá. Então, a Bianca pode dormir aqui. É, mas a Bianquinha tá indo pra escola, então não dá. A Bianca tá indo pra escola de férias, gente. Ok, agora vamos colocar tudo aqui na máquina de secar. Ó, galerinha. Tem que tirar aqui, ó. Toda vez. É, tirar essa aqui, né? Do filtro, ó. Isso aqui. É, sujeira. Sujeira não, é pelinhos. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Agora vamos fechar. E pra ligar, a gente coloca, volta aqui pra trás, ó. Tá vendo? Até more dry. Isso. E aí, pra ligar, é só virar um pouquinho. Aí, virou assim um pouquinho e ligou. Prontinho. Obrigada. Já coloquei mais roupa pra lavar e agora eu vou dar uma ajeitada aqui na cozinha, galera. Olha a bagunça que está. Gente, muita bagunça. A Nicolas fez um pudim, depois vou mostrar pra vocês. Olha a sujeira, galerinha. Olha, gente, muita sujeira. Então, eu vou colocar o vídeo pra passar rapidinho, porque eu vou colocar uma música, tá, gente? Porque pra limpar essa bagunça aqui é bom uma musiquinha, né? Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico... Se ela bater o dedo, eu volto... Deixa eu seguir fazendo ela. Se ela bater o dedo, eu volto... Eu vou cantando uma... Eu vou colocar o dedo, eu vou colocar o dedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá vendo, Nicolas? Depois você fala, só eu vou te assistir o vídeo da mamãe, viu, filho? Postei hoje, filho. Credo, cadê o sininho que não tá ativado, menino? Nicolas. Amém, fica com Deus também. Entra, entra e põe o cinto. Comportem-se, vão com Deus. Josh já tá subindo lá, galinha. Tchau. Amores, vou lá no Walmart agora comprar algumas coisinhas lá em casa que estão faltando. Comprar alguma coisinha pra gente comer de salada. E molho de tomate. Gente, que eu tô lembrando agora, né? Vou dar um polinho lá bem rapidinho. Gente, eu queria ter passado óleo no meu cabelo hoje, óleo de coco, pra passar o dia inteiro. Esqueci, gente. Agora acho que eu vou deixar pra passar amanhã cedo, né? Pra mim ficar o dia inteiro com óleo no cabelo. Meu cabelo tá pisando demais, galerinha. Já melhorou bastante, sabe? Já deu uma boa melhorada. Só de eu estar ficando um tempo sem produtos químicos, eu já percebi que ele deu uma engrossada. Mas ainda tá um pouco ressecada. Eu precisava estar passando óleo. Mas eu esqueci. Agora tem que ser amanhã. Amor, e já peguei aqui as coisinhas que eu precisava. E aí passei aqui na sessão de maquiagem pra mostrar pra vocês, ó, o preço dos batons. Lembra que eu mostrei no vídeo de comprinhas? Pois é. Olha só, R$ 7,94. Desse aqui. E também esse aqui, R$ 7,98. Aquele que eu mostrei pra vocês. Ai, depois eu quero comprar um nude desse aqui, galera. Olha esse gloss. Olha esse gloss. Que lindo. Lançamento, galera. Olha isso. R$ 5,94. Nossa, que lindo. Tá falando aqui que o brilho dele dura bastante. Será, amores? Olha esse nude. Nossa, a embalagem linda. Linda, linda. Olha o preço dos batons. R$ 5,64. R$ 5,64. Esse aqui tá falando que é aqueles que dão volume nos lábios. Ó, R$ 7,97 também. E esse aqui diferentinho, ó. Amores, olha o que eu encontrei aqui. Olha essas camisetas de criança por R$ 2,00. R$ 2,00. Mas o melhor vocês não sabem. Olhem essas aqui. Olha isso, gente. R$ 1,00. Olha que linda. R$ 1,00, galerinha, olha. Inacreditável, né? Olha só. Várias araras, ó. De R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 9,00. R$ 3,00. Muita roupa de criança. Boa e barata aqui no Walmart. Chegando, meus garotinhos. Lindezas da mamãe. Josh, e aí? Josh, como é que foi hoje? Bom. Já terminou a música? Quase. Pro YouTube? É, pro YouTube. Eles não podem saber. Ah, não podem saber? Mas deixa saber. Que aí eles vão ficar assim, loucos pra ouvir logo sua música nova. Eu achei que eu preciso falar igualdinha antes. Não, a gente fala com eles que você já tá fazendo uma música nova. Vai ficar pronto na próxima semana. Aí eles vão ficar ansiosos, entendeu? Vai ficar pronto na semana. Gente, ele tá escrevendo uma nova música. Vocês acreditam? Dizer que vai ficar pronto semana que vem. Eu escutei. É boa, Lipe? Olha aí, galerinha. Então, em breve, nova música. Daqui a pouco esse menino tá gravando um CD em português. Português! Gente, em português agora, tá? Especialmente pra vocês. Uhul! Arrasou! Irmãs! Irmãs! Amores, depois que o frango já tá bem fritinho, eu coloco um pouco de água, vou deixar ferver, dar uma cozidinha, né? Pra dar uma amolecidinha, depois eu coloco o molho de tomate. Agora que já cozinhou, galerinha, vou colocar o molho de tomate, ó. Acabei de comprar lá na Walmart. Coloco tudo, depois coloco um pouquinho de água aqui ainda pra poder aproveitar. Agora eu vou misturar. Agora eu vou deixar um pouquinho no fogo baixo, pra dar uma cozinhadinha, engrossar o molho. Se bem que, olha galera, o molho não ficou muito ralo. Ele tá em uma boa consistência. Vou até provar aqui um pouquinho. Tá bom de tempero. Aí vou deixar aqui, né? Mais um pouquinho. E daqui a pouquinho tá pronto. E daqui a pouquinho tá pronto. Amores, Nicolas temperou aqui a nossa saladinha, ó. Agora aqui vamos colocar o tomate. Colocar o tomate. Eu não tenho cebola, gente. Esqueci de comprar no Walmart. Colocar aqui também uns pedacinhos de palmito. Só uns pedacinhos. Colocar mais um pouquinho. Que esse restinho aqui eu vou colocar no estrogonofe, galerinha. Eu adoro palmito no estrogonofe. Acho que eu vou cortar mais pedacinho aqui. Amores, eu não tenho mostarda. Vocês acreditam? Ai, gente. Eu esqueci de comprar. Eu vou colocar aqui só um pouquinho de ketchup. Só pra dar um pouquinho de acidez, né? Como dizem no MasterChef, ó. Só uma colherinha de ketchup, sabe? Ai, como faz falta uma mostarda nesse molho, gente? Olha, eu já desliguei. Colocar um pouquinho de azeitona. Ó, vou colocar um pouquinho de azeitona. Não é todo mundo que gosta, né? Eu adoro azeitona, gente. E agora eu vou virar o creme de leite. Agora eu vou colocar aqui, ó, galerinha. O que sobrou do palmito. As crianças gritando, gente. Olha lá. Estão ouvindo, né? Nem sempre são flores, né, galerinha? Oi! Ai, eu podia ter picado, galerinha. Esses pedaços, ó, não cliquei. Podia ter picado. Ô, meu Deus, ia ficar mais bonitinho. Ei! Para de brigar! Não, 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 não. Mas então está pronto. Olha só, galerinha, eu também refoguei feijão, ó. Tem gente que fala que não combina, né? Mas aqui em casa a gente sempre gosta de ter um feijãozinho. E eu tinha cozido, então, já que já estava cozido, né, eu resolvi refogar. Então, temos feijão, estrogonofe, arroz e salada. Saladinha do Nick, cadê? Ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Jantinha pronta. E eles estavam com muita fome. Né, Josh? O que é que foi eu? Eu toda hora veio aqui para olhar. Josh estava vindo aqui toda hora para ver se estava pronto, galerinha. Olha aí. Ficou, ficamos, então, com arroz, feijão, estrogonofe, salada e batatinha palha. Isso é porque não tem muito pão. Não tem muito resto de pão. O que? O que é que tem a ver o pão com a janta? Comendo caixa. Ah, porque eles comeram muito pão, gente. Não era suposto estarem com essa fome toda. Eu não entendi. Ele está falando que, eu acho que ele está falando que comemos muitos pães do pão que eu comprei hoje. Né, Felipe? Isso é porque... Você não está com muita fome, então, não? Eu estou. Ah, tá. Vai reformular a frase. Está gostoso o estrogonofe da mamãe, hein? Esses dias todos que a vovó estava aqui, eu praticamente não estava cozinhando, gente. Amores, então, essa foi a minha rotina do dia de hoje. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu acho que já passou de 30 minutos esse vídeo, hein, gente? Será? Acho que ficou muito grande esse vlog hoje. Esse é um vlogão, como se diz, um vlogão raiz, né, galera? Daquele das antigas, que eu fazia bem grandes. Um a dois anos, Guedes. E olha, eu vou finalizando, os meninos depois, né, da janta, vai dar um tempinho aí, vão tomar um banho, escovar os dentes. E aí, dormir, né, crianças? Dormir. Daqui uns dias começam as aulas, eles já precisam estar, né, acostumados a dormirem cedo, acordar cedo. Tem 11 dias. Faltam 11 dias para começar as aulas. Amores, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou saber que vocês gostam de vídeo grande e vou estar trazendo sempre para vocês esses vlogões, né, gente? Vlogão raiz, mostrando o meu dia inteiro, compartilhando aqui com vocês. Então é isso, meus amores, não esquece, se inscreve no canal, deixa um joinha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Quem vai querer mais? Eu. Uau, ficou gostoso, é, filho? Hummm.